Chega aí, chega aí, mostra no pé, mostra no pé Diz no pé, diz no pé, diz no pé Filma, filma, filma Chega aí, chega aí Diz no pé, diz no pé, diz no pé comigo Devagarinho, devagar, devagar Devagar, devagar Devagarinho, devagar Devagarinho, devagar Devagar, devagar Quem quer dinheiro, eu não tenho não Porcarinho, devagar Devagar, devagar Devagar Ou devagar, miudinho Devagarinho, devagar Devagar, miudinho Devagar, devagar Devagar, devagar Devagar Agora de comer no solto E hoje aí, ó Alô galera Queria pedir a atenção da galera aí, ó Que hoje Nós estamos homenageando Gilson Lugais Nosso fechamento Gilson tá aí E nós temos uma surpresa pra Gilson aí hoje Que beleza Temos uma homenagem pra Gilson Pega ali Pega ali Dá ali Gilson Dá ali Gilson Ó, o grupo agradece Aquele grupo de gente hoje Principalmente Te agradece a Mauro que tá aí Sempre com a gente, dando aquela força Obrigado, Nairo Mauro, Mauro Nosso presidente Nosso presidente Sem esse aqui Nosso presidente Nada iria acontecer Mauro Tanto dificuldade Que todo mundo Vem junto A gente faz as barreiras Trouxe sempre aí Pro cara que tá sempre botando um no pé aí, ó Pra Gilson também E a gente fez a surpresa especial pra Gilson Fez a pra Gilson Ela vai ser a rampa E aí K Legion E ó É o pior É o pior É o pior Isso aí eu falei Isso é Gilson Isso é Gilsonujá Mas É Dá palma Dá palma, meu amor Vai lá Você gosta de partido Você pode chegar mais Você fica de bobeira Aqui na cadeira Com Gilson do gás Se você gosta de partido Você pode chegar mais Você fica de bobeira Aqui na cadeira Com Gilson do gás Eu sou reformista Eu não posso Tu bota fogo Eu sei que Gilson dá um gás Tu faz Que Gilson é fogo Você pode chegar mais Você fica de bobeira Aqui na cadeira Com Gilson do gás Você gosta de partido Você pode chegar mais Você fica de bobeira Com Gilson do gás É isso aí Deixa amanhecer Deixa o sereno cair O samba merece respeito Do samba não vou sair Deixa amanhecer Deixa o sereno cair Aqui no samba merece respeito Do samba não vou sair Sou partideiro Sou partideiro Sou partideiro Sou do Rio de Janeiro Pego meu pandeiro No neto Chego a parar Não vou Não vou Não vou Não vou Deixa amanhecer Deixa o sereno cair Já que o samba merece respeito Do samba não vou sair Deixa o samba não vou sair Você já começa a beber No domingo de manhã Você já começa a beber A molhona era tipo hortelã Você já começa a beber E dança até a cancão Já começa a beber Você já começa a beber Você já começa a beber Você já começa a beber Não está com a mentição E você vem aqui Você nem joga na loja Mas vem aqui com o nosso amigo Que sabe roubar o amor Você já começa a beber No domingo de manhã Você já começa a beber No domingo de manhã Você já começa a beber Não está com a mentição Você já começa a beber Não come nem meio croissant Você já começa a beber No domingo de manhã No domingo de manhã No domingo de manhã Você já começa a beber Não está com a mentição Esse aqui é Daniel Sam Você já começa a beber Quer bater forte no tantão Você já começa a beber Tchau!